da primeira edição do Festival Literário Sesc Cajuína. O evento tem como tema Literatura, Ancestralidade e Futuro. E aqui no nosso estudo a gente recebe ao vivo a Ellen Brito, que é analista de cultura do Sebrae, e vai dar mais detalhes sobre a programação. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, boa tarde Felipe Guedes, boa tarde a todos os telespectadores. É uma alegria enorme estar aqui hoje para a gente falar desse projeto que é tão importante, a nossa primeira edição da Fli Caju, que é a festa literária do Sesc Cajuína, e que reúne aí vários artistas da palavra, contadores de história, vamos fazer uma festa celebrando os vários gêneros literários que tem na programação, e que tivemos a abertura na noite de ontem. Foi uma abertura muito bonita, nós contamos na programação com uma apresentação muito linda, Festa no Terreiro, que foi feita pelos alunos do curso de dança popular do Sesc Caixeirao, lá em Parnaíba. E contamos também com a apresentação musical do grupo Igexá, que trouxe aí os batuques, os tambores, os sons da cultura afro, que é tão importante também dentro da literatura, né? Quando a gente fala dos griots, que também são muito importantes, e que vai fazer parte também da nossa programação. Agora, Ellen, é uma programação que traz esse tema da ancestralidade, como isso se desenvolve dentro da programação? Nós temos na programação esse ano o tema, literatura, ancestralidade e futuro. Então, dentro da programação, a gente buscou mesclar todo esse diálogo que existe, da palavra, da literatura, da oralidade, que também é um aspecto muito importante quando a gente fala da arte, da palavra, da literatura. Então, a gente buscou trazer essa programação com diálogos diversos. Por exemplo, nós vamos ter contações de histórias, e aí também a gente traz um outro ponto que é muito importante, que é esse diálogo multietário, né? Entre as idades, as gerações. E aí a gente tem programação infantil, que hoje, inclusive, a gente teve a contação de histórias, depois nós tivemos a mostra de cinema, né? O cine poético da Flicaju. E mais tarde nós vamos ter outras programações que já trazem outros aspectos, né? Que a gente trata dentro dessa ancestralidade e o futuro, como as oficinas, as rodas literárias. Inclusive, nossos homenageados esse ano, né? É o grande ativista e quilombola, Nego Bispo, em memória. Ele estaria participando da programação do Arte da Palavra do SESC esse ano, que infelizmente não foi possível devido ao seu falecimento, né? Mas nós estamos fazendo, buscando fazer essa homenagem mesmo que postuma a ele, que é tão importante. E também vamos ter, inclusive hoje na programação, a participação da cordelista e professora Josefina Ferreira, que vai estar participando de uma roda de conversa hoje. E a gente aguarda todos vocês, o público, para se fazer presente, para discutir essas questões. Nós vamos ter uma mesa também muito interessante, que ela fala justamente sobre essa discussão entre os griots ao slam, né? Como é que essa literatura vem se transformando no decorrer dos anos. Então, vem essa vasta programação buscando esse diálogo com a sociedade piauiense. Uma forma até de aproximar a sociedade da literatura, desses movimentos que também produzem muito, né? Exatamente. Aqui o Piauí é um estado muito rico. A gente tem a Academia Piauiense de Letras, a gente tem uma produção também literária muito forte. E nada melhor do que o SESC festejar isso e trazer a nossa festa literária, né? A Fli Caju, do SESC Cajuína, a festa literária do SESC Cajuína. Então, a gente vem a partir também de muita escuta, escutando os artistas, escutando os escritores. E a gente percebeu que essa era uma vontade, uma necessidade latente da sociedade. E aí a gente vem presentear a toda a comunidade, a toda a sociedade do Piauí, convidar para que se façam presentes, que a gente sabe o poder da palavra, o poder da oralidade, a transmissão cultural, né? Então, a gente celebra esse momento de várias formas. Então, através de oficinas, apresentações musicais, apresentações literárias. Nós vamos ter saraus também. Hoje à noite nós vamos ter a apresentação do Wagner Ribeiro, né? Uma apresentação literária em que ele vai fazer esse diálogo entre os causos, né? Contando as histórias através de uma performance poética. Então, fica aí esse convite para vocês estarem prestigiando até domingo, dia 28. Agora, Elin, só para encerrar nossa conversa, a pessoa que está interessada em participar, onde é que vai acontecer de fato a questão do horário e endereço? Muito bem. As ações estão acontecendo no Sesc Cajuína. A programação é bem diversa. Então, eu aconselho as pessoas que querem participar, entrar nas nossas redes sociais, arroba sesccajuína, arroba sescpiauí, para conferir a programação. Porque nós temos programação manhã, tarde e noite. Geralmente pela manhã mais voltada para as infâncias. À tarde nós vamos ter lançamentos de livros e também nós vamos ter oficinas. E à noite, além dos debates, nós vamos ter os saraus. E aí a entrada é uma entrada solidária, que além de a gente estar fazendo essa programação rica de conhecimento, a gente também vai fazer uma ação social. Então, entrada solidária, um quilo de alimento não perecível, para doação ao programa Mesa Brasil do Sesc. E é isso, agradecemos a participação e convidamos, reforçamos o convite a todos vocês. Obrigado, viu, Elin? E aí, olha só, a gente vai...